Você quer saber qual o tamanho do Kaido na sua forma dracônica? O quanto ele poderia pesar? Vem comigo e bora calcular! Antes disso, como sempre, quando eu vou analisar qualquer imagem de One Piece, eu tenho que fazer sempre esse adendo. O Oda não é lá muito conhecido por respeitar proporções de um quadro para o outro, visto a ema na mão do Odei e na mão do Zoro como é que supostamente ela deveria ficar. Então eu peguei aqui uma imagem que supostamente é a cabeça do Kaido e as formas dele estavam bem mais definidas e não me xinguem aqui nos comentários, pelo amor de Deus, se em outros quadros ele parecer com outros tamanhos, em outras perspectivas, porque como você conhece One Piece, é muito difícil da gente conseguir achar imagens boas com uma perspectiva de profundidade tamanho boas. Feito esse adendo, bora calcular o tamanho do Kaido. A imagem que eu escolhi foi essa daqui do primeiro encontro dele do Luffy, que o Luffy consegue pegar ele bêbado, desprevenido e conseguir dar um murrão na cabeça dele, fazendo ele cair no chão. Eu escolhi essa imagem porque além do Kaido e do Luffy estarem na mesma perspectiva, como a gente já sabe a altura do Luffy, fica mais fácil da gente calcular o tamanho da cabeça do Kaido. E sabendo que o Luffy tem 1,74m, é só a gente extrapolar isso para saber qual é o tamanho da cabeça do Kaido. E sabendo do tamanho do Luffy lá em cima, a cabeça do Kaido aqui embaixo tem mais ou menos 29,39 metros. Agora é só a gente pegar uma imagem dele de corpo todo, calcular o tamanho da cabeça em relação ao resto do corpo. E Shonen, eu confesso que é extremamente difícil pegar uma imagem do corpo do Kaido na forma dracônica por completo, porque ele sempre está dando voltas e saindo da tela e em perspectiva de profundidade, então geralmente a cabeça dele está mais perto que o resto do corpo. A melhor imagem que eu encontrei foi essa daqui, que apesar de estar um pouco desfocada, ela está mais ou menos na mesma perspectiva e mostra o corpo do Kaido como um todo, dando para ver claramente a definição da cabeça dele ali. E Shonen, depois de um trabalho gigantesco que eu tive para medir centímetro por centímetro aqui do Kaido, fazendo a proporção com a cabeça dele, eu descobri que o Kaido tem aproximadamente 2.290,6 metros de comprimento. E Shonen, só de comprimento, o Kaido tem mais ou menos 2.29 quilômetros. Quanto será que um bicho desse tamanho poderia pesar? E para fazer isso, a gente vai fazer um paralelo com um animal que viveu realmente aqui na Terra, que foi a Titanoboa, que tem mais ou menos o formato corpóreo do Kaido, e foi uma cobra constritora, ou seja, ela era extremamente musculosa, mais forte, mais pesada até do que a nossa Tsukuri. Então a gente vai fazer basicamente uma regra de proporção, levando em conta a lei do quadrado cubo com o tamanho da Titanoboa com o tamanho do Kaido. E Shonen, sabendo que a Titanoboa tinha aproximadamente 13 metros e pesava aproximadamente 1.135 quilos, quantos quilos ela pesaria caso ela tivesse mais de 2 quilômetros igual o Kaido tem, levando em consideração a lei do quadrado cubo, que diz que basicamente o volume de um objeto cresce com o cubo da razão e semelhança. Então levando tudo isso em consideração, o Kaido teria aproximadamente 6.2 bilhões de quilos, ou mais ou menos 6.2 milhões de toneladas. Shonen, o cara tem mais de 2 quilômetros de comprimento e 6.2 milhões de toneladas. Isso sim é um peso extremamente pesado. E você, Shonen, gostou de saber qual é o tamanho e peso do Kaido? Deixe aqui nos comentários se você ficou tão surpreso quanto eu, se você achava que ele era menor, maior ou tinha mais ou menos esse tamanho. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos de One Piece aqui. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.